Ao sentir o mundo ao meu redor Nada vi que pudesse ser real Eu percebi que todos buscam paz, porém em vão Pois naquilo que procuram não há solução Não há solução Só em Jesus A paz real eu pude encontrar O Seu amor pude experimentar Eu me entreguei a Cristo E a vida eterna vou gozar Eu posso ver Que você não é feliz E vou dizer Que não pode ser feliz Se continuar A procurar Em vão Por caminhos Que não trazem solução Não trazem solução Só em Jesus A paz real Você vai encontrar O Seu amor vai experimentar Vem a Jesus Cristo E a vida eterna E a vida eterna Vai gozar Ele e a vida eterna O Seu amor vai experimentar Vem a Jesus Cristo E a vida eterna vai gozar Só em Jesus A paz real Você vai encontrar Seu amor vai experimentar Vem a Jesus Cristo E a vida eterna vai gozar Vem a Jesus Cristo E a vida eterna vai gozar Vem a Jesus Cristo E a vida eterna vai pursue